Oi gente, bom dia, you're ready with me para a escola, hoje eu tô com sono, nível extremo, e tá muito frio. Gente, ontem eu vi um filme com os meus pais, de um programa de televisão, e é de pegadinha, um negócio assim, eu nem, tipo assim, eu não lembro o nome, mas é, não, não vou lembrar o nome, gente. É um negócio de pegadinha mesmo, primeiro eles trollam o novato, e daí depois eles trollam o cara da pegadinha, como se o cara tivesse morrido. Não sei se é pra entender, mas nem eu entendi direito, eu acho que teria terminado melhor se não fosse pegadinha, porque até descobri que a pegadinha no filme é muito bom, é por isso que eu, sabe. Nossa, nem passei spray, fui direto pro hidratante, tá, protetor solar. Ontem eu saí mais cedo da escola pra ir na, fazer uns exames, porque eu uso o aparelho, pra quem não sabe, eu tenho que usar lá, hein. E aí eu saí da escola mais cedo pra fazer uns exames. E daí eu gravei um vlog lá na clínica, da Tia Lise, gente, sério, ela é minha mãe de coração, eu amo muito ela, mas que lida. E aí eu vou, tem que dublar por cima, não sei se é dublar, enfim, mas quando eu dublar, eu já posto pra vocês. Vou usar agora o primer da Kiko. Ó, que bonitinho o passarinho. Fala esse filter da Charlotte Tilbury. E a minha esponja da Marisade, que eu tinha lavado, finalmente secou. E daí eu vou poder voltar a usar ela, porque eu tava usando a minha outra da Usha na pretinha. Só que eu prefiro essa aqui, né, gente, sem condição, ela é muito boa. E daí agora eu vou poder voltar a usar ela. Eu também comprei, que tá aí, um mini tripézinho pra apoiar meu celular. Ele não fica caindo, ele fica, tipo, paradinho, sabe, centralizado, é muito melhor. Vamos tirar os dois corretivos, Nars e Tarte, porque meu Donars tá acabando. Mas aí eu vou passar o da Nars na frente, em vez de só passar no meio, porque eu percebo que ele marca muito menos que o da Tarte. Eu não sei, gente, mas ou eu peguei o da Tarte num tom mais escuro, ou o da Nars num tom mais claro. Mas eu sei que os dois ficam bons quando eu passo, só que juntos eles vão provar uma diferença de cor, sabe? Vou umedecer a esponja com fixador. Faz um tempo que eu não tenho usado fixador, né, gente? Enfim, usei hoje. Passei o corretivo já, e agora eu fomos pro blush, só não sei qual. Acho que eu vou usar o da Dior, daí eu uso tudo da Dior. Enfim, hoje tem o Volei também, nem eu tava lembrando. Olha que lindinha essa cor, eu adoro. Será que eu uso o pincel de blush normal, ou o pincel que eu quase nunca uso, pra realçar mais a cor? Ah, eu uso o normal mesmo. Deixa. Minha mãe tinha entrado, mas enfim. Não se assustem, agora fica bem rosa, mas eu já vou vir com o pó pra sair de vocês. É que o blush sai do meu rosto muito rápido. Qualquer um. Daí eu faço bastante. Pra sair menos. Calma. Vou usar pó da Lara Mercier, e eu vou usar o aplicador. Só que vou usar essa outra ponta. Porque a ponta normal tá com muito pó da frente. Mentira, não é da frente, não é da Rare. Muito pó da Rare. E ele é mais amarelo. Daí vai ficar diferente a cor. Passei ele antes do rímel, pra poder depois espalhar assim. Agora eu vou vir com o gel de sobrancelha da Benefit. A sobrancelha é pronta. A ideia agora eu vou tirar o excesso do pó, pra poder botar aqui no olho. Que eu vejo... Nossa, ontem eu notei muita diferença que eu não passei no olho. Enfim. Aí eu só tomou um pouquinho mais cuidado pra não passar tão em cima da sobrancelha, porque ainda tá secando o gelzinho. E o blush já tá normal. Vou passar para o iluminador. Té de óleo. Muito bom. Hoje eu vou usar só o dourado, que eu quero ver como ele fica. Nossa, muito brilho, sério. Eu amo demais. Ao mesmo tempo que ele dá um super glow, não fica marcado. Então fica muito lindo. Rímel eu vou usar o da Dior. E depois vou usar o Sky High em cima. Agora eu vou usar o Sky High. Lip Glow 008. E tô pronta. Beijo! Oi, gente! Hoje vamos abrir recebidos da Drank Elephant. Vocês sabem que eu sou apaixonada nessa marca de skincare. E eu tô muito ansiosa pra ver o que veio dentro dessa caixa. Então vamos abrir. Acabei de tirar a fita. Até a fita vem escrito Drank Elephant. Gente, muito fofo. Gente, a caixa é muito linda. Tipo, ela é toda colorida. Eu amei. Veio aqui uma cartinha. Querida Sofia, nós acompanhamos o seu conteúdo e sabemos que você é apaixonada por Drank Elephant. Como forma de agradecimento por todo esse carinho, estamos mandando seis produtos de skincare que escolhemos pensando na sua pele e idade para deixá-la em seu estado mais feliz e saudável. Gente, veio escrito aqui os produtos, mas eu não li. Porque eu quero que seja surpresa. Meu Deus. Depois eu mostro o que eles escreveram sobre cada produto aqui, mas vamos ver agora. Também veio escrito aqui várias coisinhas sobre os produtos e sobre a Drank Elephant. Eu achei muito fofo esse papel com o elefantezinho atrás. Gente, olha o que tá escrito aqui na caixa. An elephant walks into a bar. Que seria um elefante caminha pra um bar. Gente, é muito lindo a embalagem. É tudo, né? É bem a estética da marca. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas aí tem um adesivinho rosa aqui do Drank Elephant. Olha, muito lindo. Gente, veio um guia dos produtos. Que maravilhoso. Nossa, eu amei. Tá, agora vamos para os produtos. Gente, eu não tô acreditando. O meu hidratante, o Polo Veptide Cream, que tinha acabado. E eu não tava usando por isso. Eu vou poder voltar a usar. Pra misturar com bronze e com gold e drops. Meu Deus, eu tô muito feliz. Eu amo esse hidratante. Ele é tipo perfeito. Vocês sabem que eu sou apaixonada nele. Gente, eu tô muito animada. Eu não vou fazer o primeiro pump agora. Eu vou fazer amanhã de manhã. Mas enfim. Nossa, eu tô muito feliz. Vamos finalmente usarem agora praticamente todos os Get Ready With Me. para ir para a escola. O meu Polo Veptide Cream. Eu amo esse creme. O próximo é uma água micelar. Gente, eu acho muito, muito lindas as embalagens da Drank Elephant. Eu acho que é uma das marcas que mais tem embalagem cream, sabe? Ela é toda branca. E aí tem uma cor, que é a do produto. E a água micelar. Já tô ansiosa para testar, para tirar minha maquiagem. Não consegui sentir o cheiro, calma aí. Pinguei aqui na minha mão, ela é branca. E muito cheirosa. Ela tem cheiro de limpeza, de banho mesmo. Eu amei e eu já quero testar. Eu vou fazer um vídeo só com os produtos da Drank Elephant para poder mostrar para vocês. Porque assim, eu sou apaixonada. Esse aqui é o Virgin Marula Luxury Facial Oil. Que é o óleo para o rosto. Esse aqui, ó, gente. Ele é muito lindo. O mesmo esquema da embalagem branquinha, com uma cor só. E aí ele vem com esse negocinho aqui. Como é que é o nome disso? Conta gotas, gente. Esse é o nome. Esse conta gotas aqui. E aí você consegue, ó, apertar direitinho. Ele tem o objetivo de nutrir e equilibrar a pele. E eu tô muito, muito ansiosa para testar. Eu já vi muita gente falando super bem dele. Esse aqui, gente, é um Jelly Cleanser. Esse aqui eu quase comprei. Eu ia comprar na minha viagem. E ele é um Jelly Cleanser que remove todos os traços de maquiagem, excesso de óleo e poluição. E outras stuffs do dia. Gente, como é que é? Stuff eu acho que é coisas, né? Outras impurezas, assim, da pele. Enfim. Tá lacrado, gente. Não vou abrir ainda. Eu vou deixar para abrir no vídeo. testando esses produtos que eu ainda não testei. Mas já vou usar o Palo Peptide Cream. Enfim, porque eu amo ele. Meu Deus, gente. Não consigo mais fechar. Fechou. Gente, eu não tô acreditando que eles me enviaram o Be Hydra. Eu queria muito, muito, muito esse hidratante. Eles leram minha mente. Ele é com a embalagem que gira, assim, perfeito. Eu acho incrível essa embalagem. E eu queria demais, demais esse hidratante. Ele é um serum de hidratação intensiva. E assim. Ele é, tipo, perfeito. Eu já tinha testado na Sephora e tudo mais. A textura dele não é super aguada. Ele é bem denso. E eu acho uma delícia para aplicar. Porque ele não escorre na pele. E tem essa embalagem que gira, gente. Que eu acho tudo. Ele é num tom de azul pastel. E perfeito. E o último produto. Eu também fiquei muito feliz quando eu vi ele aqui na caixa. É um Eye Balm. Um produtinho para o olho. Também tô super ansiosa para testar. É na embalagem que gira também. Eu acho, tipo, muito, muito incrível essa embalagem. Tipo, ela é super inovadora, cara. Eu acho maravilhosa. É um Balmy Poreless Yux. Ele tem ceramidas e é extremamente hidratante. Então, assim, tô super ansiosa para testar. Agora eu vou ler o que eles escreveram. Falou o que eles escreveram sobre cada produto. Você não se perde justamente porque vem das cores que cada produto são. Olha aqui, gente. Eles escreveram especialmente aqui para mim, gente. O Protini. Esse aqui é o nosso hidratante de peptídeos. Que você já conhece e pode voltar a usar na sua rotina de skincare. Porque o meu tchac falta. O Ceramartini. É bálsamo para os olhos com ceramidas. E é extremamente hidratante. O Erase. É o leite removedor de maquiagem, sujeira, poluição, bactérias do rosto e da área dos olhos. Sem precisar de enxágue. O Bihadra. Assim, gente. Acho que vai virar um dos meus queridinhos. É o nosso ceram ultra hidratante com provitamina B5. Virgin Marula Oil. Óleo antioxidante super nutritivo que pode ser usado da cabeça aos pés. Que legal! E o Best Jelly Cleanser. Gel de limpeza que remove até a poluição e tonifica a pele. Dicas. Use o óleo nos lábios, área dos olhos, cabelo e onde achar que precise de mais nutrição. Você pode usar o Erase como loção tônica. E tente alternar sua rotina de hidratantes conforme a necessidade da sua pele. Esperamos que goste com carinho o time Drunk Elephant. Gente, é o mais que gostei. Eu amei. Eu sou apaixonada em Drunk Elephant. Tô muito ansiosa pra começar a usar esses produtos e continuar usando o meu hidratante. E assim, eu já tenho acho que uma ideia de quais que eu vou gostar mais. Mas eu vou fazer um vídeo testando com vocês e contando um pouquinho sobre o que eu achei de cada um. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Porque assim, eu amei demais. Muito obrigada a todo o time da Drunk Elephant. E um beijo! Oi, gente. You're ready with me? Pra uma festa de 15. Gente, assim, eu tô com muito medo. Porque eu não faço ideia do que fazer de maquiagem. Cara, eu tinha pensado em fazer uma coisa mais wow. Só que, tipo, eu não sei fazer muito. Eu vou tentar fazer algo mais parecido com o que eu fiz pro show da Taylor. Só que com prata. Porque eu vou usar acessório prata. O vestido que eu vou é branco com preto da Fiosaco de laço. Vocês vão ver no outro Get Ready With Me o que eu vou fazer com a roupa. Mas, enfim. E daí eu tava pensando em algo que eu poderia fazer. Porém, como tudo que eu vou usar é prata, eu acho que vai fazer mais sentido eu usar maquiagem em prata. Eu fiz essa unha aqui pra usar, que é branca com no dedo anelar a francesinha prata. E eu acho que vai ficar, tipo, muito bonitinho. Com vestido e tudo mais, né? E aí eu também comprei um sapato da Achutes pra poder usar com o meu vestido. Porque eu não tinha sapato pra usar com ele. Eu vou abrir depois, junto com vocês, o que eu comprei. Mas não nesse vídeo. Eu vou fazer um vídeo só mostrando o que eu comprei. Gente, eu tinha esquecido de botar a minha Alexa pra ligar. E dela tá lá atrás ligando agora. Por isso que, por enquanto, não temos música. Mas, enfim. Usando aqui o hidratante da Drunk Elephant. Gente, eu preciso compartilhar com vocês. Porque vocês sabem que eu gosto muito das coisas da Creamy em geral. Mas esse serum hidratante aqui, que tem três tipos de ácido, tá deixando a minha pele incrível. Sério. De verdade. A gente, assim, quando começa a usar, já sente diferença. Mas agora que eu tô usando faz um tempinho, gente, minha pele tá, tipo, perfeita. Eu sinto no toque da pele, assim, ela é muito mais suave, sabe? E essa foi uma das coisas que eu decinei na minha rotina, que foi o serum hidratante da Creamy. Eu tenho gostado de usar bastante ele à noite. E aproveitando que eu tô falando da Creamy, eu tenho o cupom de desconto SOFICREAMYTUDO MAÍUSCULO. E, gente, não é só esse produto que eu tô amando usar, tá? Tem vários outros aqui que eu tô gostando muito também. E que eu vou falando, mas assim, no vídeo pra não deixar tão chato. Mas um deles, principalmente, é o gel de limpeza. É muito bom. Tá, agora eu vou usar o primer da Milky. Que eu acho que segura mais a maquiagem pra quando eu quero fazer uma coisa mais... Sabe? Porque ele fica bem colinha. E já o da Kiko, eu acho mais hidratante. É também que testaram que eu ainda não destei o da Benefit. Que eu tenho aqui na gaveta, inclusive. Agora sim, temos música. Gente, a base da Kiko não deu muito certo pra mim por conta do tom. Mas eu misturei ela com o Flawless Filter e ficou muito boa. Porém, agora eu vou usar só o Flawless Filter. Vou usar agora o Flawless Filter da Tralice Brie. Ele é na cor 2. O meu, tipo... Eu sou apaixonada. Vocês sabem, eu sempre uso por aqui. Corretivo da Nars. Eu tô adorando usar ele... Só ele, porque parece que ele dá uma boa de uma iluminada, gente. Tipo, deixa incrível. Eu tô usando ele nesses... Meu Deus do céu. Ele nesses pontos mais assim, sabe? Gente, agora que eu passei o corretivo, eu tô em dúvida se eu já tento fazer o olho. Porque vai que dá errado, é só... Só tava no corretivo. Ou só acaba a pele. Eu acho que eu vou acabar a pele, porque se eu tiver gostado bastante, aí eu tento dar... Fazer um pouco menos o olho pra não correr tanto risco de errar. Então vamos pro contorno. Eu vou usar o da Tralice Brie de sempre, né? Mas agora eu tô gostando bastante também do da Marisade com o da Ocean. Não, calma. Do da Marisade com a Ocean, que é o em bastão. Bem bom. Tipo, nariz. Vou testar, aplicar direto no pincel, assim, sabe? Pra não correr o risco de ir demais ou de menos. Gente, eu nem acabei e eu já amei. Gente, eu tô bem de boa, porque eu ainda tenho meia hora pra ficar pronta. Então, tá tudo certo. Agora eu vou selar com podas de venchi. Se bem que, tipo, esse glow tá muito lindo, né? Mas é impossível eu fazer uma pele sem selar, gente. Pra mim não existe. Gente, eu preciso, urgente, comprar outro pincel desse da Real Techniques. Porque eu tava usando ele pra... Pro bronzer da Benefit. Gente, agora ele tá marrom, aí não dá pra tirar o pó do rosto. E eu vou usar esse meu aqui, pra tirar o pó. Gente, eu preciso mostrar isso pra vocês. Nesse meu negócio de pincel, tipo, tem um buraco aqui no meio. E ele encaixa exatamente perfeito ali. Olha aqui que bonitinho. Gente, tá tão lindinha. Daí agora eu vou usar o blush da Nars, eu acho. Porque ele é bem brilhante. Daí fica super fofo. Gente, olha aqui. O pincel normal e só a parte que tá o blush da Nars. Ele é muito pigmentado. É um cheiro lindo. Gente, eu amo ficar super rosa. Mas vocês sabem, né? Que daqui a pouco já nem vai estar mais assim. Nem vou usar o bronzer da Benefit, porque eu amei esse rosado. E agora eu vou vir com o iluminador da Dior. E hoje eu tô afim de usar o rosa aqui na parte da bochecha. Porque o blush já tem a pegada de brilho, então eu acho que vai ficar lindo. E não vou usar o dourado. Vou usar só o rosinha. E o branco pro canto do olho. Gente, agora começa a loucura do olho. Eu acho que eu vou pegar esse marrom aqui. Só pra fazer uma graça, assim, pra dar uma corzinha. E aí depois eu vou vir embaixo do olho traçando com um marrom. Será? Não sei. Gente, agora eu vou usar esse marrom aqui. Ou esse aqui. Não decidi. Mais escuro esse aqui. Na linha d'água do meu olho. Gente, eu acabei de pensar que eu devia ter usado preto porque não tem marrom em lugar nenhum da minha roupa. Mas agora já foi. E eu vou fazer só um mini puxadinho assim pra entrar no olho. Gente, eu amei. O bom é de fazer esses cantinhos aqui, além de tu poder arrumar com a esponja, como tu vai passar o rímel. Tipo, cobre bem se tiver alguma imperfeição. E é imperceptível esse lado estiver um pouquinho diferente do outro. Gente, eu vou passar um rímel pra ver se eu gosto e qualquer coisa eu repasso. Só a pontinha, mas eu achei que ficou lindo. Gente, olha que dó. Acabei de perceber que o desenho da minha paleta tá começando a sair. Vou usar esse rímel da Maybelline. O Push of Drama. E ele é simplesmente perfeito. Gente, caraca. Eu arrasei muito. Eu tô apaixonada. Vou usar esse lip Max Mais da Dior na cor 003. Gente, eu tô muito apaixonada. Sério. Foi isso? Mentira, não foi isso não. Tem que passar. O negócio é sobrancelha. Quase que eu esqueço. Agora sim, gente. Tô pronta. Beijo. Oi, gente. Bom dia. Get ready with me pra ir pra Universal. Vou usar meus produtos novos. Vou começar com o spray da Bioma. Outra coisa que eu não encontrei na Sephora também foi o spray da Cosas que eu queria. Mas daí eu peguei o da Bioma. Vou usar os negocinhos da Glow Recipe. Vou primeiro usar o tônico. Se ele sai, gente, não sai. Nunca mais. Ó, gente. A embalagem do Mini é assim, ó. Tá vendo? Com um negocinho de apertar. Não de virar. Então eu vou apertar assim, na gotinha. Gente, na caixinha veio também esse negócio. Não sei ainda pra que que serve. E também, tipo, como eu não sei pra que é, eu não sei a ordem que é pra passar. Então eu vou primeiro ver o que que é antes de passar. Então eu não vou usar hoje. Gente, esse negócio da Milk também é outra coisa que eu não sei quando que é pra usar. Então depois eu vou pesquisar uns tutoriais. Agora o que eu vou usar é o primer da Milk. E vamos ver se ele é bom. Nossa, gente, a consistência dele é bem diferente. Tipo, já dou pra sentir apertando. Ele é bem grossinho, sabe? Gente, juro pra vocês, a textura dele é muito diferente. É muito grossinha. Gente, é muito diferente. Ele tem uma textura, tipo assim, parece uma colinha. Nossa, eu acho que vai fixar bem a maquiagem, então. Vou usar o hidratante da Junk Elephant. E o Bronze Drops, gente, vocês não vão acreditar. Na Sephora que eu fui, tinha o negocinho pra testar do Goldie Drops, só que não tinha nem o Bronze e nem o Goldie Drops. Mas eu quero ver se eu encontro em outra Sephora Goldie Drops. Ó, gente, coloquei menos do que eu normalmente faço. Enfim. Vou testar agora o Flawless Filter da Charola Tilbury. E eu tô muito, muito ansiosa pra ver como ele é. Gente, pelo amor de Deus, a embalagem dele é maravilhosa. Gente, eu adoro o barulhinho que faz, ó. Vou passar aqui. Ele é real, tipo, um baby cream aqui na testa e um pouquinho no queixo. Assim. Tipo, e ele ilumina bem. Vou espalhar com a esponjinha normal mesmo. Ó, gente, espalhando ele ficou assim, ficou bem brilhosinho. E meu corretivo da NARS que eu mostrei pra vocês no haul, eu comprei o mini porque era o que tinha da minha cor. Ele é ultra mini mesmo. Tipo assim, vem bem pouquinho, mas é bom pra testar. Ver se ele é bem do meu tom certinho. Tipo, gente, o negócio que eu não pensei é que o pó da Laura Mercier que eu comprei, ele é translúcido, então tô com medo de não ficar tão bom. Gente, mudei de opinião. Agora o corretivo da NARS é meu favorito. Pelo amor de Deus, que corretivo bom. Cobertura maravilhosa. Gente, tô muito de aula tilbury. Vou usar agora o contorno. Gente, dá muita dó, mas... Ai, que dó de apertar. Que medo também. Gente, descobri que tinha que girar e eu não tava girando. E agora vai sair tudo, saiu muito. Muito bom, porque eu achei que, tipo, ficava apertando pra sempre, sabe? Aí tinha que tomar cuidado. E agora aprendi que é só, tipo, uns pingos mesmo que passam depois de ter ficado muito marrom, depois de usar o da Joana. Gente, agora eu acertei na quantidade e minha pele tá assim brilhante porque eu não passei o pó ainda, calma. Gente, o baby cream que deixou a minha testa assim brilhosa, então vou repensar nas próximas vezes se eu vou passar na testa, porque agora eu vou ter que passar pó na testa também. Gente, viciei em abrir os negocinhos. Você gira, aí ele abre assim e você aperta. É muito legal. Gente, dá muito dó de apertar o negocinho. Nunca mais ele vai ser branquinho igual ele veio. Enfim, passei assim, inclusive acho que foi muito, mas agora vou espalhar. Eu vou espalhar com o dedo porque o meu pincel já tá cheio de blush e eu quero ver como é. Esse aqui. Ah, não foi muito, não. Adorei a cor dele, muito. Gente, eu amei muito isso aqui. Tipo assim, uma cor bem natural. Legal, amei. Iluminador agora, mais um pra dar dó de abrir. Ele é douradinho, eu quero ver como vai ser a cor. Vou apertar esse aqui com vocês também. Uh, é muito legal, sério. Aí pra aplicar, eu deixo no off pra não ficar saindo. Passei só assim mesmo. E gente, vai ter muitos, muitos Get Ready With Me testando iluminadores novos, né? Porque, por favor, comprei 300. Gente, eu gostei bastante dele. Acho que eu prefiro o da Natura ainda. Porém, o match dos três foi muito bom. Adorei usar. Vou abrir o pó da Laura Mercier agora. Tô ansiosa pra esse também. A embalagem dele é maravilhosa, olha só. Gente, coloquei na tampa um pouco. Inclusive, acho que eu tinha que ter tirado esse isopor ali. Eu vou testar a dica da minha querida irmã de aplicar direto com o pincel. Porque vocês sabem que eu primeiro aplico com, tipo, uma esponjinha. E depois eu venho com o pincel tirar o excesso. Gente, maravilhoso esse pó. Eu adorei. Porque, assim, o corretivo da Nars ficou bem na minha cor. Uma delicinha, passa ele. E acho que com o da Rare ia ficar um pouquinho mais escuro. Então, eu tenho que usar, realmente, o combinho do meu corretivo mais claro. E do pó da Rare, que é um pouquinho mais escuro, pra ficar bom. Usar o gel pra sobrancelha da Benefit. Olha só, gente. A embalagem dele é muito fofa. E eu quero ver se eu encontro a cera pra usar antes da maquiagem. Igual a Libre Nier passa. Ela fez tutorial da sobrancelha dela. E é muito maravilhosa, né? Então, quero testar. Ela passa, tipo assim, a cera antes de preparar a pele, sabe? Adorei, gente. Muito bom. Valeu cada centavo e dá pra pentear bem direitinho pro ladinho que você quer. Gente, eu não comprei nenhum rímel ontem. Eu ia comprar o grandão desse, porque o meu tá acabando. Mas acabei nem pegando, porque eu quero ver se eu encontro o Sky High. E eu gosto bastante desse. Ainda tem um pouquinho lá. E eu tenho outros rímel também. Aí, preferi comprar outras coisinhas. Hoje vou fazer o combo, porque não vou me molhar, eu espero. Eu também não comprei gloss nem nenhum lip oil ontem. Eu ia comprar o da Rare, o lip oil da Rare, né? Só que não tinha a cor que eu queria, o Happy. Então, não comprei ainda. E vou usar o da Dior mesmo, o lip oil 012. Eu não comprei as coisas ontem, mas não sei quando que eu tô pretendendo comprar, né? Porque fali. Gente, foi isso. Agora é só arrumar o cabelo. Foi esse Get Ready With Me. Eu vou tentar gravar um pouquinho do meu dia pra vocês na Universal. É isso. Um beijo. Oi, gente. Hoje eu vou abrir com vocês recebidos da Carmed. Eu tô muito feliz com esse pacote chegar aqui em casa. Mas agora chega de enrolação e vamos abrir. Já o pacote de fora é super lindo, escrito BFF e cheio de boquinhas. Vocês conseguem ver a logo da Carmed? Tá bom, vamos ver. Vou abrir aqui. Gente, vocês não estão entendendo. Eu recebi os Carmedes BFF, o rosa glitter e o de beijinho que tem FPS 30. Além deles, eu também recebi uma paleta do Carmedes BFF com várias miçangas pra gente fazer as Frenchy Bracelets. Gente, meu Deus. Assim, vocês não estão me entendendo. Tá, aqui também vieram dois Carmedes, o de beijinho e o rosa glitter. E aí eles têm um furinho pra você poder fazer os chaveiros. Olha que lindo, gente. Gente, eu achei simplesmente maravilhoso os looks que a Malu, que a Lívia, que a Carla montaram com os Carmedes pendurados. Tipo, eu achei que ficou tudo. E daí aqui tem várias fitinhas coloridas pra você poder usar tanto no chaveiro quanto pra fazer as pulseiras. Vieram as miçangas de beijinho da Carmede. Ai, gente, aqui no meu veio escrito BFF. E daí, nesse plastiquinho, veio as letras BFF com um prendedorzinho. Pra, eu acredito, eu poder fazer nesse aqui. E as miçangas que vieram são maravilhosas. Olha, tem as letrinhas, tem essas metálicas, coração. Eu achei muito linda. E essa paleta, gente, nem se fala, né? Perfeita. Agora vamos, porque eu estava mais ansiosa, abrir e cheirar e ver como que ele fica na boca. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Primeiro, rosa glitter. Uau, olha que lindo. Uau mesmo, gente. Olha isso. Olha esse glitter, né, Lívia? Muito cheiroso. Tem cheiro de tutti-frutti, gente. Uma delícia. Maravilhoso. Vou aproveitar pra passar na boca. Nossa, olha esse brilho. Eu amei. Gente, eu amo aqui o aplicador da Carmede. É simplesmente perfeito. Encaixa exatamente no lábio. Fica lindo. Gente, sério, eu tô apaixonada. Gente, esse Carmede aqui vai vir a minha coisa favorita da vida. É meu gloss favorito. É simplesmente muito bom. O cheiro é uma delícia e fica lindo. Vamos agora pros Carmedes de beijinho. Eu vou tirar o rosa glitter da minha boca. Gente, olha aqui como ficou de sujar o gudão muito rosa. Gente, o Carmede de rosa glitter eu já tinha visto abrindo. Agora, o de beijinho, eu não tenho nem ideia de como vai ser. Vamos ver. Ele é amarelinho. Muito cheiroso. Gente, isso aqui exala beijinho. É o mesmo cheiro. Gente, eu não tô nem brincando. É tipo, literalmente o mesmo cheiro. Como é que é possível isso? Vontade de comer. Esse aqui é menos denso que o rosa glitter. Muito provavelmente por conta do glitter. Agora, vamos ver como ele fica na boca. Gente, realmente na boca, ele é totalmente diferente. Ele deixa assim, com super brilho. Dá super impressão que o lábio já está super hidratado na hora. Porque assim, Carmede tem a função de hidratar. O que eu acho perfeito, porque realmente hidrata muito. Mas já na hora, ele já dá essa impressão de um lábio super hidratado. Ele também tem FPS 30. E é um lase incolor. Tamanho ideal pra você levar na bolsa. E gente, essa embalagem. Esses Carmedes aqui são a perfeição. Eu já tinha alguns outros. Mas com certeza esses aqui entraram no meu top 1. Pela cor, pelo cheiro, gente. Por tudo. São perfeitos. Eu amei. Muito obrigada, Cimed. Muito obrigada, Carla. Esse recebido foi assim, perfeito. Já estou super ansiosa pra poder fazer as minhas pulseiras. E com certeza eu vou vir aqui mostrar pra vocês. Foi isso. Um beijo, gente. Oi, gente. Bom dia, galera. Eu ia também pra escola. Já vim pro olho da Milk. Tô viciada nisso aqui. Spray da Bioma. Ai, Sofia. Por que você não postou abrindo sua roupa de beach tênis, sua raquete? Não comprei. Tá, gente. A aula de beach tênis é hoje. Tô super animada, mas eu comprei ainda. Tônico da Glow Recipe. E sobre a coisa do beach tênis, eu falei pra vocês que ia comprar depois da minha aula de vôlei, né? Só que a loja fechava às 6h. Minha aula acaba às 6h. E aí, não ia faltar a aula, né? Então, eu vou hoje durante o meu horário de almoço. Enfim, aí eu vejo como é que eu vou gravar pra vocês. Mas, provavelmente, eu vou gravar, tipo, na hora que eu comprar mesmo. Porque, senão, vou ter usado já pra aula. Hidratante da Drunk Elephant. E hoje eu vou fazer uma coisa que vocês têm me pedido pra fazer. Misturar o Bronze e o Goury Drops. Vou botar só um pouquinho de cada um. Falei pra vocês a embalagem. Essa aqui sai muito mais produto. Ui. Botei até muito o Bronze. Botei muito agora a Goury Drops. A gente vai dar uma beleza. Olha isso. Eu tenho muito produto. Eu não vou usar nem metade. Enfim, vamos ver a cor que vai ficar. Cara, eu amei. Ficou, tipo, assim, um Rose, um Drops. Olha isso. Vou só usar assim agora. Cara, eu amei muito. Ficou, tipo, assim, um Bronze Drops com um brilho com um glow do Goury. Nossa, ficou muito bom. Tô com preguiça de passar Primer Flawless Filter. Então, só vou pular logo pro corretivo. Vou misturar os dois aqui. Tô viciada. O da Tarte, que é na cor 29N. E o da Nars. Eu já vejo a cor pra falar pra vocês. O aplicador disso aqui, gente, é uma maravilha. Eu amo um aplicador assim, gordinho. É muito bom de aplicar. Tá. O da Nars é na cor Light 2.2. E aí eu aplico ele assim no meio. O aplicador dele é bem micro. Nossa, eu misturei mini com micro. Tudo bom. Não posso me atrasar hoje. Porque hoje eu tenho a avaliação diagnóstica. Que é tipo uma prova de todas as matérias. Que vale um ponto e meio a mais na média. E aí vê quanto você sabe da matéria. Não sei se eu pra entender. Deixa eu explicar pra vocês. Tem duas. No primeiro e no último trimestre. No primeiro trimestre é pra saber o que você aprendeu no ano passado. E é do último trimestre. Calma aí. A do último trimestre é pra saber o que você aprendeu até agora. Sabe? Aí vai cair várias coisas. Que já caíram em outras provas e tal. Pra mim podia ser, tipo... Eu sei que é pra somar nota, né? Mas pra mim podia ser no final mesmo do ano. Que aí via do ano inteiro, sabe? Já acabava tudo de uma vez. Enfim. Daqui duas semanas eu vou dar as provas. Não aguento mais. Quero que acabe logo essa aula, gente. Pelo amor de Deus. Ai, meu cabelo. Eu não vou poder mostrar pra vocês como fica com o UOL. Porque eu não sei que ele é um deconsecador. Eu deixo ele secar natural mesmo. Que eu fui ver filme. Ah, e eu vi gente falando pra usar fixador antes do pó. Então eu vou fazer isso. Antes e depois. Pronto aí. Espera secar. Eu não creio. Esqueci. Esqueci de passar iluminador. Então eu vou passar agora mesmo. Vou passar o da frente. Porque... Porque assim, tô com vontade de passar ele hoje. Vocês já sabem, né? Cansado de saber. Deixa eu absorver um pouquinho. Pó da Laura Mercier. Provavelmente vocês já tenham visto aqui no meu perfil. A minha negocinha dessa. Que é um triangulozinho, sabe? Que é muito bom pra pôr no olho. Só que como meu pó da Rare tem cor. Ele já tá, tipo assim, bem alaranjado. Então eu não quero usar com o pó da Laura ainda. Eu quero dar uma lavada nele, sabe? Cara, eu tenho muita mania de gostar de deixar tudo absorver. Enfim. Sky High. Rímel da Maybelline. Vocês sempre perguntam. Acho que assim. Esse aqui sozinho é meu rímel favorito. Aí tem o meu combo que também fica, tipo assim. Com ele. Os dois são muito bons. Se você quer saber o combo, voltem aos vídeos do meu perfil que eu tenho preguiça de falar. Mas eu vou fazer um tour pela minha penteadeira e aí eu vou mostrar todos os produtos que eu tenho. Porque aquele vídeo que eu fiz falando dos produtos que eu tava usando era só o que eu usei aquele dia. Então, eu vou fazer um tour pela minha penteadeira e daí eu vou mostrar todos os meus produtos pra vocês. E dar, tipo assim, umas dicas. Tipo, do combo ali. Agora o gelzinho pra sobrancelha da Benefit Bronze Setter. Ele é muito, muito, muito bom. Tirar o excesso do pó agora. E aí eu já aplico em outros lugares. Já levo pro uso todo, praticamente. Lip Oil. Eu vou usar o 012 hoje. Ai, gente, pera que ficou muito marcado o pó aqui. Gente, pra ser bem sincera, eu nem gostei muito, mas é isso. Enfim, vou pentear agora o meu cabelo. Porque não saquei ele, né? Aí não ficou liso. Aí eu passo o olhinho da vela nele. É isso, gente. Um beijo. Tchau.